Estou de volta hoje com o vídeo A história do corno mais famoso do Brasil Suas roupas sempre coloridas com paletós quadriculados E camisas com estampas florais Além de sua marca registrada Um girassol preso em seu paletó Antes era uma flor simples Mas depois de uma fã atirar-lhe um girassol no palco Ele decidiu colocar na lapela Antes ele possuía peças mais sóbrias compradas em brechós Mas acabou decidindo criar roupas mais exageradas Com a ajuda da sua mãe e da esposa Ele fez muito sucesso na década de 90 Com suas músicas de duplo sentido Onde misturava comédia com um jeito engraçado de cantar Conhecido como Falcão Também foi eleito o corno mais famoso do Brasil Pela Associação de Corno do Ceará É esta a história de hoje Pega o seu cafezinho e vamos acompanhar Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho Eu sou Marcone Miranda Marcondes Falcão Maia Nasceu em Pereiro, Ceará No dia 16 de setembro de 1957 Sob o signo de Virgem Mais conhecido pelo seu nome artístico Falcão Arquiteto, apresentador de televisão Ator, cantor, compositor, humorista e músico brasileiro Notado pelo seu estilo irreverente e cômico Tem mais de 10 discos gravados Com canções de duplo sentido Onde fala sobre diversos temas De um jeito engraçado Falcão morou em Pereiro Até os 12 anos de idade Em uma casa simples e sem eletricidade No ano de 1990 Mudou-se para Fortaleza Para frequentar a escola no Colégio Júlia Jorge Na Parquelândia Aprendeu o violão junto com os irmãos E conheceu seu futuro parceiro musical Tarcísio Matos Nesta época Falcão começou a trabalhar como desenhista Enquanto tentava o vestibular da Universidade Federal do Ceará Na qual ingressou no curso de arquitetura Depois de 5 tentativas em 1982 Ao mesmo tempo investia na carreira artística No ano de 1980 Ele fundou com amigos um grupo musical O Bufo Bufo As composições do grupo eram irreverentes Mas com consequência política Já que o grupo queria fazer uma coisa mais voltada para MPB Mas Falcão mudava as letras para ficarem mais cômicas Formou-se em arquitetura em 1988 E abriu um escritório com colegas No qual trabalhou por 3 anos Até resolver focar mesmo na música Em outubro de 1988 Junto com o grupo Fez sua primeira apresentação musical em um concurso Usando a vestimenta colorida Que se tornou sua marca registrada O público aplaudiu Mas a apresentação recebeu zero de todos os jurados No Natal do mesmo ano Fez seu primeiro show solo No bar Pirata em Fortaleza Em seguida fazia shows aos fins de semana Sendo inclusive taxado como comediante Apareceu no começo dos anos 90 Com releituras Sátiras da música brega Em espetáculos que primavam pela teatralidade Seu primeiro disco Bonito, lindo e joiado De 1992 Foi lançado de maneira independente E depois relançado pela BMG Chamou a atenção do público do Sudeste Com E Not Dog No Versão em inglês De Eu Não Sou Cachorro Não Sucesso do ícone brega Valdique Estoriano No disco seguinte O Dinheiro Não É Tudo Mas É 100% Em 94 Falcão voltaria receita Com versão de Fuscão Preto Popularizada na voz de Almir Rogério E ficaria conhecido com composições Do tipo Onde Houver Fé Que Eu Leve a Dúvida E As Bonitas Que Me Perdoem Mas A Feiura É De Lascar Já conhecido de boa parte do público Por sua singular figura Um sujeito de 1,90m de altura Vestido com roupas de cores berrantes Ele teve seu primeiro grande sucesso Holiday Foi Muito Em seu terceiro disco A Besteira É a Base da Sabedoria De 95 Em 97 lançou A Um Passo da MPB E Quanto Pior Melhor De 1998 Em que regravou Tu És o MDC da Minha Vida Bem, o Morada e Inclusão De Raul Seixas e Paulo Coelho Na Ceará do Brega Em 1999 gravou 500 Anos de Chifre Disco Tributo aos Grandes Mestres do Gênero Como Alípio Martins De Lavaiene No ano 2000 Lança pela Sonzum Gravadora Cearense Especializada em Forró O disco De Penico A Bomba Atômica Após 5 anos Sem lançar nenhum CD Fazendo apenas shows pelo Brasil E algumas aparições Em rádios e TV O Mega Brega Falcão Voltou aos estúdios E lançou em 2005 Outro álbum Obtendo bastante sucesso Em 2 de dezembro de 2011 Estreou nos cinemas Um Assalto de Fé Filme de Comédia No qual interpreta um pastor No filme Um grupo de amigos Tentam assaltar os dizimistas E ofertantes de uma igreja De seu bairro No ano de 2012 Ele estreou um programa Na TV Ceará Ele era o apresentador E cada programa Convidava uma personalidade diferente O programa também foi composto Por uma banda Chamada Não Tô Nem Vendo Formada por músicos Com deficiência visual No mesmo ano Foi considerado Um dos 30 cearenses Mais influentes do ano De acordo com uma Esquete realizada Pela revista Fale Em 2013 Falcão gravou sua participação No longa metragem Cine Hollywood Que conta a história De Francis Gleison Um cearense Que quer montar Um cinema Em sua cidade Em sua participação Falcão interpretou O cego Isaías Um cego Que ia ver o filme No cinema Em 2014 Falcão voltou a gravar Um disco De músicas inéditas Com sucessão De sucesso Que se sucedem Sucessivamente Sem cessar Que tem sucessos Como Você é a letra X Da palavra love Quando Falcão Lançou o seu CD No Talkal Show No Tenoite Danilo Gentili O programa Ficou isolado Na liderança No mesmo dia Lançou o clipe Da música O motivo É a causa principal Onde ele participa Do clipe Também com Danilo Gentili Falcão conta Que tinha alguns ídolos Como os brasileiros Raul Seixas Zé Ramalho Belcunior E os americanos Bob Dylan Frank Zappa Falcão contou Que só sabia Tocar violão De ouvir Ao perceber Que não tinha A voz E o talento Para seguir Seus ídolos A fundo Decidiu Que só se destacaria Usando sua Personalidade Inreverente Assim fez algo Puxando para o brega Porque o brega É aquela história Do povo brasileiro Das nossas raízes Bem populares Me apropriei Disto Porque percebi Que era uma música Fácil E como eu Não era músico Não podia fazer Nada muito bem Elaborado Vamos entender Agora Por que ele é O corno Mais famoso Do Brasil O dia dos cornos É celebrado No dia 14 de janeiro Dia de São Marcos E especialmente Nas freguesias De São Mateus Em Madalena A celebração Foi praticamente Esquecida Após o 14 de janeiro De 1974 Sendo que Subsistém Pequenas tradições Relativas A estas festividades Dentro do tradicional Espírito da molecagem Cearense Existe em Fortaleza Com sede CNPJ A Associação Dos Homens Mal Amados Do Estado Do Ceará Conhecida popularmente Como Associação Dos Cornos A sede Da Entidade Fica na Rua Pedro Pereira 868 Primeiro Andar Centro Fundada em 1981 Qualquer pessoa Pode tornar-se sócio Bastando comparecer Ao local E preencher um cadastro Com nome e endereço No ato No ato da filiação O novo sócio Recebe uma carteirinha Validada em todo Sistema Solar Além do espaço Para o nome e foto Do associado A carteirinha Traz o slogan Corno Também é gente Engana-se Engana-se quem pensa Que só homens Associam-se A entidade Há várias mulheres Que são sócias Há também Sócios famosos Como o ator global Jacques Antunes Devidamente registrado Com nome Endereço E telefone No registro De Jacques A legenda Corno Galã A qualidade É infinita Conforme o presidente Da associação Na época Em 2016 Adalto Caetano Já eram mais De 20 mil sócios E todos os dias Ocorrem novas adesões Adalto foi o presidente Da associação Por maior período Infelizmente Ele faleceu Em 2017 Vítima de um infarto Deixando Muitos cornos Desconsolados No entanto Segundo vídeos Na internet Parece que José Maria Assumiu seu lugar Porém Não obtive Informações Se ele é o presidente Atualmente Em 2018 José Maria Afirmou Que foi impedido De permanecer No plenário Da Assembleia Legislativa Do Estado Do Ceará Com seus chifres Ele Confessou Que foi Obrigado A retirar-se Após Negar A tirar O acessório De chifres Símbolo Que representa A classe No entanto O sócio Mais famoso Dessa associação É ninguém mais Ninguém menos Do que O nosso querido Falcão Ele foi eleito O corno Mais famoso Da associação Tendo carteirinha E tudo registrado Vale lembrar Que muitos Associados São cornos Mesmo Porém Outros Entram Na brincadeira Igual O nosso amigo Cantor Falcão Falcão Atualmente É casado Com Lília Que colabora No figurino De suas roupas E também É empresário O próprio cantor É pai de Pedro Também músico E compositor Das bandas Galiofa E Intrusos Fruto De uma Relação Anterior Embora Muitas pessoas Não percebam Existe um lado Sério Na brincadeira No Ceará Como no Brasil Há muito Machismo E as chamadas Infidelidades conjugais Ou mera suspeita Dessas É motivo Para assassinato E todo tipo De violência Contra as mulheres Segundo o presidente Da associação Ainda que indiretamente Ajuda no combate Ao machismo E a violência Contra a mulher E faz isto De uma maneira Bem interessante E engraçada Se corno Não é motivo Para matar Ninguém Ah Obrigado Por se inscrever No canal E obrigado Por compartilhar Este vídeo Com aquele amigo Que você acha Que ele pode ser Um associado Até o próximo vídeo Aaaaaaah Aaaaaah 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 O Que você acha